Um projeto promete mudar a mobilidade urbana da região da Foz do Rio Itajaí. É um túnel que vai ligar três cidades, além de um novo sistema de transporte rodoviário e revitalização de espaços. O investimento é de cerca de 500 milhões de dólares. O projeto ainda está na fase de elaboração e estuda três frentes. A primeira, o sistema de transporte rodoviário para atender os 11 municípios da região, divididos em dois eixos, norte e sul. A integração teria ainda uma conexão com o Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes. A frota do transporte deve ser composta por veículos elétricos e ônibus movidos a diesel. A segunda frente do projeto é um túnel sobre o rio Itajaí-Açu, que vai ligar a cidade de Itajaí a navegantes. 200 milhões de dólares devem ser investidos neste espaço, que hoje fica um dos ferryboats aqui da cidade. A construção do túnel deve começar em 2024 e ser finalizada em 2028. O projeto deve deixar as cidades ainda mais integradas. A região como um todo vem se conurbando, as cidades estão cada vez mais próximas, as demandas são regionais. E sem dúvida nenhuma, um projeto como esse fortalece uma região metropolitana. Além de contribuir para o projeto, o Balneário Camboriú também quer investir em demandas específicas, como o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Um projeto de transporte público também eficiente, de mobilidade eficiente, de vanguarda e, acima de tudo, trazendo uma inovação e integração para a região incrível. O projeto terá investimento inicial de cerca de 500 milhões de dólares. 350 devem vir da iniciativa privada e 150 do setor público. Transporte limpo, 100% elétrico entre os quatro principais municípios, Euro 6 nos outros municípios, é um transporte que você consegue prever horário, ter conforto. Portanto, isso vai transformar a vida das pessoas, as pessoas vão poder se organizar melhor.